Pois é gente, estamos aqui de volta e eu estou aqui mostrando para vocês mais uma coleção de jogos pedagógicos que nós estamos fabricando. Eu queria mostrar para vocês essa nova linha que eu lancei, que a gente está comercializando aí, principalmente para as escolas, que é um trabalho que a gente faz com muito carinho, até para as crianças começarem a desligar um pouco essa coisa de internet, de celular, porque dá dó ver as crianças hoje, achando que o celular é a única fonte de entretenimento que eles têm, mais nesse período de pandemia. Então aqui são vários jogos, vários tabuleiros, ou todos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tabuleiros e nós vamos mostrar para vocês como é que é cada jogo, tem uns mais simples, tem uns mais complicados, entendeu? Vamos começar com esse aqui que eu chamo de Corrida de Fórmula Good. A bolinha fica guardada aqui na garagem, né? A gente tira, coloca ela nesse trilho, aí a pessoa, né? Ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, ele tem que fazer esse trabalho aqui, não pode deixar passar para o outro lado, né? Então tudo é uma questão de equilíbrio, e paciência, não é? Foco, concentração, atenção, não é? À medida que você vai ficando experiente, você vai entendendo o peso da bolinha, e aí você entende direitinho, não é? Quando é que você deve acelerar, quando é que você deve diminuir, não é? E você pode ficar horas aqui brincando, distraindo. Crianças que nem conhecem uma bolinha de gude, que nunca pegou uma bolinha de gude, quando pega esse joguinho, eles ficam com os olhos brilhando, dá gosto de ver, gente. Então, a bolinha de gude, parece que saiu de moda, a gente está ressignificando a bolinha de gude, trazendo esses jogos, né? Pedagógicos, que ajudam muito no desenvolvimento cognitivo, né? Na concentração. Então, esse aí é um tabuleirinho, e tem esse quadradinho também, ó. É o mesmo tabuleirinho, é o mesmo processo, entendeu? A bolinha sai e fica guardada aqui na garagem. A gente sempre roda sentido horário, tá? E o interessante que torna isso bem lúdico, por quê? Porque vai passando dentro dos túneis, né? Isso aqui é muito interessante para a criança, né? E olha, não é só criança não, viu? Idosos, jovens, né? É um passatempo gostoso, né? Isso se distrai. É um tipo de brinquedinho que você tem que deixar assim, sobre, né? Na mesa de centro, na mesa de escritório, perto do quarto, perto da cama, porque você está de bobeira, você pega, né? E fica brincando. E aí, sua imaginação vai longe, né? Você fica só curtindo essa bolinha aqui, ó. Você descansa, certo? Agora eu vou mostrar para vocês essa linha aqui, que a gente chama linha de labirintos. Tem um nível mais fácil, tem um nível médio, e tem um nível mais difícil, né? Vou mostrar para vocês o nível fácil. Aqui, ó, a gente coloca túneles, né? Para ficar lúdico, para realmente a criança ficar motivada, né? E você vê que ela tem um, né? Um divisor aqui, que impede que ela saia do trilho. Quer dizer, ela tem um percurso que ela é obrigada a fazer, ó. Tá vendo? Ela vem aqui e volta. É importante não deixar que a bolinha caia do tabuleiro, né? Ele tem essas, né? Essas barreiras laterais, né? Que na corrida eles costumam chamar isso aí de... Tem um nome que eles chamam isso aí, eu esqueci agora. Então, esse aqui é mais fácil, tá vendo? Não tem jeito da criança errar, ou do adulto errar, do jovem errar. É bom para começar a treinar. Depois, vem esse aqui, que é, né? O mesmo procedimento desse aqui, porém, sem túneis, né? Tem gente que, às vezes, consegue deixar a bolinha cair disso aqui no chão, viu, gente? Não é fácil, não. E você pode fazer também, né? Em vez de trabalhar na vertical, na horizontal, ó. Tá vendo? À medida que você vai conseguindo, ó. Não é interessante? Fala a verdade. Uma criança fica doida com esse brinquedo, né? E tem esse aqui, né? Que é bem tradicional. Realmente é um labirinto, né? Ele sai aqui e chega aqui e volta, né? Então, mas para chegar... Para chegar aqui, ó... Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tô mostrando direitinho. Tá aparecendo ele inteiro aí, não tá? É isso aí. Para chegar aqui, tem que dar uma volta quase no tabuleiro inteiro. Então, vamos lá. Né? Ele já exige mais, né? Embora a gente saiba que só tem um jeito de caminhar, ele já exige mais do jogador. Né? Pronto. Chegou. Agora ele volta. Ponto de partida. Então, isso é muito, muito bom para criança, né? Muito bom para jovem, adulto. Passar o tempo, né? E para desenvolver o aspecto cognitivo. Tá? Esse aqui são os níveis mais simples. Agora, vai apresentar um pouquinho mais de dificuldade. Né? Que é esse aqui. Vamos começar com esse aqui e depois eu vou para esse aqui. Olha, esse aqui é semelhante a esse aqui. Tá vendo? Parece que é igual, não parece? Só que esse aqui, ó... A pessoa, ela é toda bloqueada. Né? A bolinha, ela tem um... Não tem como, não tem fuga. Já aqui não. Aqui a bolinha tem fuga. Então, é preciso um pouco mais de concentração, né? Um pouco mais de destreza do jogador, né? Então, vamos supor. Ele não pode ultrapassar essa linha preta. Tá vendo? Vou começar por aqui, ó. Começando aqui. Ele não pode ultrapassar a linha preta, embora ela seja vazada. Então, ele vem... Tá vendo? Errei, ó. Então, ó. Você tem que vir... Ou parou. Aqui, ó. Parou. Então, esse controle você tem que fazer com equilíbrio. Né? Na hora que você tá mudando de faixa, né? Ou de raia. Você tem que prestar atenção pra você não avançar, né? Na raia seguinte. E aí, é uma dosagem de equilíbrio, né? Até onde você pode inclinar, até onde você não pode. Ó. Certo? Ó. Agora, esse aqui, ó. Também é o mesmo procedimento desse. Prestou atenção? Só que esse aqui, ó. Ele também tem uma linha imaginária. Uma linha, né? Vazada. E aqui é vazada também. Certo? Então, ele vai poder... Ele vai ter que fazer todo esse percurso, né? Quer dizer, por aqui, ó. Sem deixar... Sem ultrapassar a linha... Respeitando a linha preta. Tem que respeitar a linha preta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai começar de cá. Vamos lá. Pode querer isso pra baixo. Vamos começando. Né? Ó. Agora, dessa. Tá vendo? Aqui, ele tem que... Ó, ó. Se bobear, ele perde a raia. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aqui, ó. Opa. 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 Não pode ir pra lá. Tem que respeitar a raia. Né? Então, ó. A pessoa começa com mais fácil. Depois, vai evoluindo pro mais... Né? Um nível mais difícil. Até ela conseguir... dominar... É... A dinâmica da bolinha. Né? Como é que percebe? Olha. Aqui eu tenho três... Três barreiras. Seis barreiras. Né? Não tem nenhuma marcação. E eu posso definir o tipo de movimento que eu quero fazer. E a bolinha tem que me acompanhar. Entendeu? Então, eu posso definir, por exemplo, fazer um... Um... Um oito, né? Ou um infinito. Englobando os três. Posso fazer assim, ó. Esse zigue-zague. Posso fazer um zigue-zague assim. Depois volta pra cá. Né? Vai dar vontade de cada um. Então, vamos começar? Vou fazer... O grande oito. Né? Então, vamos lá. Quanto menos esbarrar, né? Melhor é... A... 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 A capacidade do jogador, né? De fazer... Essa brincadeira. Ó. Isso aqui é uma delícia, gente. Vocês vão gostar. Olha só. Quando você consegue... Dominar a bolinha. E você consegue fazer ela andar. E correr o percurso. Agora eu vou parar lá no meio. Tá? Eu vou escolher uma outra movimentação. Agora eu vou fazer zigue-zague. Né? É... Usando de dois em dois. Tá certo? Vamos lá. Ó. Vou treinar bastante pra um dia eu fazer sem deixar a bolinha encostar... Né? Nas barreiras. Olha que barato. Né? O dia que você pegar um brinquedo desse... Você vai ficar doido com ele igual eu fico. Porque isso aqui é muito bom. Isso faz um bem com a saúde. Né? Ganado. Que a bolinha, a esfera, ela tem essa coisa, né? De... De descarregar a energia, né? Tá. Então agora eu vou fazer... É... Um zigue-zague assim. Quer dizer, um oito. Um oito. Um oito. Um oito. E obedecer, né? Cada um. Então vamos lá. Começando. Vendo eu fazendo assim, parece que é fácil, né? Mas vai chegar uma hora, né? Que a gente consegue fazer isso aqui com tanta precisão, né? Que parece que a bolinha tá realmente magnetizada, né? Tá envolvida com a sua maneira de pensar. Então tá gente. Isso aqui tudo eu tô fazendo, né? Que é pra desenvolver o trabalho nas escolas com as professoras. Fazer dinâmica de grupo e trabalhar esse... Esse aspecto cognitivo, né? Então se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, quiser acrescentar. Ah, João, eu conheço um jeitinho de fazer melhor, bacana, eu quero um desse também. Ah, eu tenho um filho que tem uma idade boa, ele vai gostar de brincar. Deixa nos comentários aí que a gente providencia pra vocês. Tá ok? Então essa aqui é a coleção de labirintos, labirintos, né? Que a gente tá fabricando aqui na Bingobol do Brasil. Certo? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.